Netinho, Netinho Brito Amor, você não sabe quanto eu estou sofrendo Amor, na tua ausência a solidão me apavora Amor, não consegui gostar de mais ninguém Porque você é o grande amor da minha vida Se eu pudesse neste momento estar contigo, meu amor Nessa hora eu não seria um sofredor Eu seria o homem mais feliz do mundo Mas o destino a cada instante me separa de você Desse jeito eu sei que vou enlouquecer É demais pra mim sozinho a solidão Amor, você não sabe quanto eu estou sofrendo Amor, na tua ausência a solidão me apavora Amor, não consegui gostar de mais ninguém Porque você é o grande amor da minha vida Se eu pudesse neste momento estar contigo, meu amor Nessa hora eu não seria um sofredor Eu seria o homem mais feliz do mundo Mas o destino a cada instante me separa de você Desse jeito eu sei que vou enlouquecer É demais pra mim sozinho a solidão Se eu pudesse neste momento estar contigo, meu amor Nessa hora eu não seria um sofredor Nessa hora eu não seria um sofredor Eu seria o homem mais feliz do mundo Mas o destino a cada instante me separa de você Desse jeito eu sei que vou enlouquecer É demais pra mim sozinho a solidão Netinho, Netinho Brito Foi no domingo que a gente saiu Foi naquela tarde que o amor nos guiou O amor nos uniu E foi tão lindo Você e eu Pura magia, um doce encanto que aconteceu Foi tanto amor em mim Não sei se eu mereço E se chegar ao fim Mesmo assim Eu te agradeço Vou me amar, vou sonhar, vou viver E morrendo de saudade Vou me amar, me querer Vou me dar felicidade Vou sonhar, vou viver E morrendo de saudade Foi no domingo Que a gente saiu Foi naquela tarde que o amor nos guiou O amor nos uniu E foi tão lindo Você e eu Pura magia, um doce encanto que aconteceu Foi tanto amor em mim Foi tanto amor em mim Vou sonhar, vou viver Vou sonhar, vou viver E morrendo de saudade Vou me amar, me querer Vou lhe dar felicidade Vou sonhar, vou viver E morrendo de saudade Netinho, Netinho Grito Recebi uma ligação falando meu nome Me falando de amor Eu não sei quem é Bagunçou minha cabeça Fiquei sem direção Ela fez por maldade Só pra me machucar Ligação privada Pra mim não retornar Ela fez por maldade Só pra me machucar Ligação privada Pra mim não retornar Recebi uma ligação falando meu nome Me falando de amor Me falando de amor Eu não sei quem é Bagunçou minha cabeça Fiquei sem direção Ela fez por maldade Só pra me machucar Ligação privada Ligação privada Pra mim não retornar Ela fez por maldade Ela fez por maldade Só pra me machucar Ligação privada Pra mim não retornar Ela fez por maldade Ligação privada Ela fez por maldade Tchau.